A compra galerinha do Bernard está chegando e a mamãe vai ver ele pegando, tá filmando pra vocês verem Porque depois a gente vai abrir o brinquedo Diz dele, fala obrigado moço, tá bom, fala obrigado, tá com a boca cheia de nuggets, tá comendo nuggets Chegou o brinquedo, galerinha, nós vamos abrir o brinquedo surpresa do Bernardo Olha como ele tá feliz, muito feliz Cadê o outro? Vamos lá, Bribe Viu no caminhãozão lá, né? Olha que bonito É o famoso sapão, né? São até os mais modernos Olha lá que bonito, filho, o caminhão, filho, olha ele que grandão Vai virar lá, filho, o caminhão, olha, virou o caminhãozão Galerinha, brinquedo surpresa do Bernardo Será que o brinquedo que a gente comprou é o que ele queria? Será, B? Será que é o que você queria? O brinquedo que a gente comprou? Será? O papai vai abrir Deixa a gente ver Eu passo assim, nas costuras da... Tira o rosto de cima, pro papai poder abrir Que caixa bonita, hein? Você gostou, filho, dessa caixa? Olha, galerinha, não veio embrulhada no papel de presente Porque a gente comprou pelo site do Mercado Livre Então não tem como vir embrulhada no papel de presente Porque eu não consigo constatar o vendedor por lá Olha aqui também Só consigo constatar o vendedor após a chegada da comprinha Mas veio bem embaladinho na caixinha Olha só Veio bem, bem embaladinho Bem cuidadinho Eu gostei da caixa também Meu Deus, que lindo Tem que abrir ali Você tem que abrir aqui na lateral De pé O papai tá abrindo a caixa pro Bernardo Puxa essa parte aqui, ó Olha que lindo, galerinha Que grande Será que o Bernardo gostou? Será que o Bernardo gostou? Filho? Fala pra galera deixar o like, filho Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Deixa o like pra vocês verem mais brinquedos surpresa do Bernardo A gente tava indeciso se comprava esse ou não Agora o papai vai ajudar o Bernardo a abrir a caixa Porque Que caixa enorme Que grande essa caixa, hein? Eu amei essa caixa É aí mesmo que é pra vocês ficarem Nossa, eu sozinho É um caminhão guincho É isso, Bê? Puxa, filho O carrinho Tem que puxar a parte de baixo Sabe aquela parte da caixa? Tipo um isopor Um papelão Tem que puxar ele Que sai inteiro, eu acho Aí pode ir, tirar Amor, segura a parte de cima Olha, saiu o primeiro carrinho Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Deixa o like pra vocês verem mais brinquedos surpresa do Bernardo A gente tava indeciso Se comprava esse ou não Agora o papai vai ajudar o Bê a abrir a caixa Porque Que caixa enorme Que grande essa caixa, hein? Eu amei essa caixa É isso, Bê? A CIDADE NO BRASIL 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 Ou não foi você que passou o estilete Abrindo a caixa Ai que linda a caixa Eu amei as caixas da Roma E os caminhões da Roma De brinquedo Eles veem muito bonito Galerinha Muito bonito mesmo Olha que lindo Lindo né galerinha Olha Aí o papai tá tirando ali Que ele vem bem amarradinho Pra não cair Não acontecer de quebrar Dentro da transportadora Que transporta os brinquedos Que lindo filho Olha pra cá Pra mamãe fazer a capa Ai tira o pé Filho fica assim Deixa eu pôr aqui Deixa perto Filho fica aí Deixa eu tirar a capa sua Ó Pode cair É adesivo filho É adesivo de colar na parede Igual a mamãe cola as fotos Você tá feliz? Então pede pra galerinha Deixar o like Assim ó Like no vídeo Se inscreva no canal Mais um vídeo Abertura de caixas De brinquedos surpresas Do Bernardo Do caminhão guincho Brutale Da fabricante Roma Brinquedos Pro canal Bernardo Menino do Youtube O canal Kids do Bernardo Mais um vídeo aí De brinquedinhos surpresas E ideias de brinquedos Para meninos No canal Kids do Bernardo Esse é um caminhão guincho De cor vermelha A gente vai ainda olhar Se ele desmonta Deixa eu ver filho Você percebeu Que a frente dele É igual a frente Do seu caminhão caçamba Bernardo Filho Filho Da joia Aí Assim Isso Pessoal É o seguinte Você lembra Que eu falei Que a linha Brutale É aquele verde pistache Também é Brutale Um outro guincho Ali é Brutale Também que eu mostrei já Tudo aqui na descrição Tem a playlist De vídeos de caminhão De carrinhos Esse daqui A frente dele É igualzinho Esse daqui Que é o caçamba É uma escânia vermelha Esse caçamba O Bernardo Ele já tem Há bastante tempo Que também é da Roma Brinquedos E agora Esse outro Brutale Aqui que é o guincho Ele também é parecido Esses carrinhos Eles são desmontáveis Ele pode desmontar Onde tem esses furinhos Assim É os encaixes Eles podem desmontar Essas rodas aqui Elas saem fora também Pra você poder limpar Lavar Ele pode brincar Na areia No asfalto Dentro de casa Em tudo quanto é lugar Porque eles todos São desmontáveis E eles podem lavar Então você pode ver Aqui embaixo Eles são iguais Tá vendo aqui pai Eles são iguais Onde tem esses furinhos Ali Eles são encaixes Encaixa aqui Encaixa aqui Tudo encaixa Tá vendo aqui Ele pode desencaixar Pra lavar Lavar com buchinha Com sabão Porque as vezes A criança brinca Lá fora Na rua Depois quer brincar Com o carrinho Em cima da cama Que é o caso Do Bernardo Né filho Aí a mamãe Tá sempre cuidando Dos carrinhos dele Lavando tudo bonitinho Porque ele é criança Né Não é à toa Que a gente tem Esse canal Kids aqui Essa parte aqui Ela pode sair fora também Ela desencaixa É que eu tô gravando Só com uma mão Mas eu vou tentar Aí ó Tirei ó Ela desencaixa Ela sai fora aqui ó Ó o encaixe dela aqui Esse aqui é o caçamba Ele desencaixa E esse daqui Que é o que chegou agora Ele também desencaixa ó Tá vendo aqui ó O eixo Eu não sei como que fala Mas acho que é o eixo Como que é pai Como chama Tração Eixo Então ó O eixo de quatro rodas É isso pai Então E esse é do novo Que veio agora ó Então a gente vai tentar Encaixar de novo Então todos eles dois É da linha Brutale E toda a parte desencaixa Tanto esse quanto o outro Desencaixa pra lavar Pra limpar Eu vou tentar por aqui ó Encaixar certinho aqui Pra você ver lá Tá vendo Encaixei Esse é o caçamba Segurei Bernardo Pra mamãe ó Ele desencaixa Todinho aqui ó Pra lavar Tá É um brinquedo Muito bom pra criança Essa aqui Esse daqui Ele é É a linha Quatro mais Tá ó Quatro mais Só que se a criança Brinca com o papai E com a mamãe Não tem problema Até porque as peças dele Não é peças assim De De metal São tudo plásticas Então não tem perigo Então não tem perigo Da criança brincar Sozinha Ou com o papai Tirar Pra brincar Pra engatar o guinchinho Ali no caminhão Bernardo vai fazer isso agora Então sempre que chega o brinquedinho A gente faz o review Essa parte aqui Parece que ela também É desmontável É desmontável sim Ó Tá vendo lá dentro Lá ó Deixa eu mostrar aqui Ó lá ó Lá dentro Ela também desmonta Pra limpar o caminhãozinho Ó lá Ó Peguei certinho lá dentro Ó Ela girando lá Tá vendo Ela desmonta também E isso que é o legal A gente poder resenhar pra vocês Fazer o review Né Mostrando o brinquedinho Esse daqui também solta Já vi Esse ganchinho também solta E ele é todo desmontável Pode desmontar Só o que não sai aqui É no caso o retrovisor Tem que tomar cuidado Pra não quebrar Na hora que for montar Ou desmontar Pra limpar Pra fazer limpeza Esse daqui também É da mesma linha Então ele também Desmonta todo o chassi Chassi né Todo o chassi Ó palavra difícil de falar E pode desmontar pra lavar Ó E ele é uma caçambinha também Tá vendo É um guincho caçambinho Faz parte ali De levar as pecinhas Né Ele vai levar isso aqui no caso Ó Isso daqui A criança pode tirar aqui ó Tirar ó Pecinha por pecinha Pra pôr aqui dentro Ó Isso aqui é pra tirar Os conezinhos O chapeuzinho As balizazinha Então tudo isso aí Pra vocês Tá Bernardo agora vai brincar Com os caminhãozinhos Não é filho Vai guinchar Vai brincar E depois a gente faz um tour Por todos os brinquedos Do Bernardo Mais recente Pra as criancinhas Que goza Pros colecionadores Que acompanham Nosso canal aqui Kids E a gente faz um vídeo Brincando também Com os carrinhos Por aí Caçamba Caçamba tá quebrada O Bernardo tá Virando o caminhão Ali Foi socorrer Puxando E ele já aprendeu O guinchar Faz tempo né Coisa linda Amei Os caminhãozinhos Tudo da linha Brutale São as mais bonitas Sim Os mais bonitos São da linha Brutale Mesmo da Roma E aquele ali ó Galerinha Então aqui ó A caixa Eu já tirei os brinquedos Tudo de dentro O Bernardo já está brincando Com os brinquedinhos Que ele tava muito ansioso Então é uma caixa Bem grande Mas bem grande Mesmo Aí embaixo da caixa Vem todas as informações Aqui ó Tá É atenção Menores de 3 anos Vem algumas coisas Escrito em inglês Não recomendável Para crianças menores De 3 anos Por conter partes pequenas Que podem ser engolidas Tá E também tem escrito Em outras línguas Como o Bernardo Ele tem 2 anos e 5 meses Quase 6 meses 2 anos e 6 meses Quase né Dia 14 Agora ele faz 2 anos e 6 meses Dia 14 de fevereiro De 2022 Nós estamos hoje Dia 8 de fevereiro De 2022 Então Eu brinco com ele O papai dele Brinca com ele Tá brincando com ele ali Então o B Ele não brinca sozinho Então a gente Sempre tá brincando com ele Sempre o papai Ou a mamãe Tá Vistoriando Tá brincando com ele Então Eu acho legal sim Comprar Porque a criança Cresce assim Bem madura Relacionada a brinquedos Bem inteligente Sabendo lidar com as dificuldades E a gente ajuda ele Sabe Então aqui eu li tudo Para vocês As informações da caixa A Roma Ela fica na Roma Já Sem Comércio e Indústria Na Rodovia Marechal Rondon Tem todos os que Laranjal Paulista Né E aqui tem as redes sociais Da Roma Brinquedos Tá Só lembrando Para vocês Que Esse vídeo Não tá sendo patrocinado Nem pela Roma Brinquedos E nem Pela fabricante Que é a Roma Brinquedos E nem pelo vendedor Que é do Mercado Livre Tá A gente grava Porque a gente gosta De compartilhar E a gente ama Gravar mesmo Sabe Mostrar a nossa rotininha Desde que o Bernardo Nasceu Desde que o Bernardo Chegou A gente ama gravar Então a gente Não tá ganhando nada Não é patrocínio Não é merchan É apenas um box Compartilhando O que a gente Tá vivendo No momento E mostrando Pra vocês O box O review Mas não é Pago Ninguém tá pagando Nada pra gente Tá bom E mesmo se tivesse pagando A gente contaria A realidade do brinquedo Mas a gente ainda Não recebeu Nenhuma parceria Quem sabe Um dia a gente É reconhecido Pelo que a gente faz Né Quem sabe Pra gente é impossível Mas pra Deus não é Então a gente faz Com amor Né E quem sabe Um dia a gente Vai ser reconhecido Quem sabe Né filho Quem sabe Né Aqui ó Contém Um guincho Um caminhão Oito acessórios De sinalização Uma cartela De adesivos Aí tem outras línguas Também ó Inglês E espanhol Aqui também Design gráfico Quem desenhou A caixa Né Eu acho que é a caixa Né Dos brinquedos Eduardo Baptista Aí aqui A caixa Ela veio fechadinha Assim Eu já falei Pra vocês Que tudo eu gravo Depois que eu gravo Eu recorto os brinquedinhos E colo na parede Depois que o mural Estiver bem bonito Lá do meu quarto Onde eu gravo com o Bernardo Onde o Bernardo Dorme comigo Lá no quarto Eu fiz uma parede Assim com todos Os brinquedinhos Da linha Brutale Da Roma E alguns outros brinquedos Que são de outras Empresas também Tá Eu fiz o mural Lá Pra ficar bonito Porque o Bernardo gosta Ele gosta de ficar vendo Até dormir Né Até chegar o soninho E aí ele gosta Do quarto dele Bem enfeitadinho Aqui veio o caminhão Desenhado bem grande Assim Aqui vem ensinando Ó Vem ensinando tudinho Girando a alavanca O braço do guincho Se estende Vem duas línguas Tá Estrangeira E na brasileira Aqui Quando definida A posição do braço É só travá-lo E aqui mostra também Puxando a alavanca Para fora E depois girando O braço do guincho Sobe e desce Aí você consegue Pegar E encaixar certinho E puxar o outro caminhãozinho Então essa é a caixa Bem bonita Eu achei enorme A caixa E os brinquedos também Tá Aqui tá escrito assim Ó É Toe truck Gru Toe truck Gru Aí Brutale Guincho Truck Acessórios de sinalização Que são os que veio Né Junto Imagens Meiramente Administrativas E o papai do Bernardo Tá desmontando Aí galerinha O papai do Bernardo Tá desmontando ali Porque precisa A ajuda de um adulto Pra desmontar Lembrando que Se for criança Pequena Menor de 3 anos Que não brinca Acompanhada dos papais Ou das mamães Não pode dar Essas peças Tá Porque elas São pequenas E pode ser engolida Engolida pela criança Tá bom galerinha Aviso o papai E a mamãe Aí pra brincar com vocês Ou do contrário Os papais e mamães Não comprem esse brinquedo Pra criança menores De 3 anos O Bernardo é menor De 3 anos Mas como eu disse A gente brinca com ele É o papai dele Que tá aqui Ajudando E o Bernardo Tá ali brincando E a mamãe Tá gravando Veio aqui também Essa cartelinha De adesivos Pra o Bernardo Colar onde ele quiser Tá bom? Ah Agora a gente vai Que já gravou tudo bonitinho A gente vai recortar O caminhãozinho E a gente vai colar Lá na parede Essa parte aqui E aqui dá pra aproveitar Duas vezes Essa parte aqui também Só que eu vou ter que Fazer um bem bolado Porque ela veio Metade pra lá E metade pra cá Eu vou fazer igual Eu fiz com o caminhão Verde pistache Que é o caminhão betoneira Eu colei certinho na parede Mesmo sendo aquela aba De encaixar E aqui também tem O outro pequeno Então dá pra colar Fazer três colagens Lá no mural de fotos Do Bernardo E vai ficar lindo Galerinha E vocês vão amar E o pessoal que me acompanha No outro canal No blog Mãe Filho Esse vídeo vai estar disponível No blog Mãe Filho Que é o canal principal Onde a gente faz resenhas E unbox de tudo Que é produto Para crianças E para mamães E papais Tudo que é legal Ou que não é legal A gente compra Da nossa opinião Nosso feedback E também vai estar disponível No canal Kids Do Bernardo Mas com uma pegada Mais Kids Porque o Bernardo é criança E criança tem que ter Um lugarzinho só De criança Tá bom? É, explica aí então Explica Eu não soube explicar Galerinha O papai do Bernardo Vai explicar uma coisa Aqui pra vocês Que é do canal Kids Do Bernardo Escuta só O que ele vai falar Então pessoal Como ela tinha falado Desses adesivos aqui Que ele podia colar Em qualquer lugar Não, não é colar Em qualquer lugar É colar nessas peças aqui Essas mini peças aqui Que são as placas De sinalização Entendeu? Aí eu vou colar E depois aí pessoal Vocês vão ver No final Todo montadinho Isso Beleza Mamãe não sabe nada E filho Sabe sim É que a mamãe nunca comprou Caminhão guincho Ai que bonitinho Agora eu entendi E perdoa Eu falei que era de colar Onde o Bernardo quisesse Mas não é Olha Aqui são as plaquinhas De trânsito Que legal Eu nem pensei nisso Acho que é porque Eu estou fazendo almoço E gravando tudo aqui Que eu não raciocinei direito Cuidado em obras O Bernardo está colando ali Porque eu não levo jeito Para colar não E agora é vermelho Ou é a preta Acho que um é vermelho E o outro é preto É Não é todo vermelho E preto Essa é preta É mais estreitinha Essa é mais larga Ah é verdade Verdade Esse aqui é mais largo E esse aqui é mais largo Para cá É Ah é verdade Ah é verdade Mas tem um porquê né Visualização Fih Espera aí O Bernardo colocando cá É Bebe Aí depois A gente vai ensinar o Bernardo Brincar com as plaquinhas de trânsito Mas aí eu faço um outro vídeo Para vocês Tá bom Porque o Bele está aprendendo a brincar Ele já aprendeu bastante coisa Olha ele colocando o guincho lá Aí que lindo Deu certo Tá levando de costas Então o Bele está aprendendo a brincar Aos pouquinhos ele vai aprendendo E a gente vai ensinando ele O que ele não sabe Porque como ele é sozinho para brincar Não tem outra criança para brincar com ele É a gente que tem que ensinar né vida Por exemplo Eu não raciocinei que era daqui E eu não olhei a caixa direito Porque na caixa vem mostrando ó Deixa eu mostrar a caixa aqui para vocês ó Vem mostrando ó Na caixa Mas foi falta de atenção minha Eu não sou burra assim não Mas foi falta de atenção minha Galera olha como ficou Então isso daqui são placas de sinalização de trânsito Cones de sinalização Minicones né ó Meu esposo acabou de fazer aqui Ficou lindinho Parece de verdade né gente Olha que da hora E agora a gente vai ensinar o Bernardo A função de cada uma Para que serve Porque ele não sabe Ele ainda está aprendendo Eu vim só mostrar para vocês Porque eu tinha falado anteriormente Que o Bernardo poderia colar o adesivo onde ele quisesse Gente perdão Retificando Isso aqui são adesivos para as plaquinhas De sinalização de trânsito Para a criança aprender Como eu estava gravando vídeo E pensando um monte de coisa na cabeça ao mesmo tempo Eu não observei tá Foi um erro meu Peço desculpa aí para vocês Tá bom Obrigada ao papai do Bernardo Que participou desse vídeo Porque raramente ele está nos vídeos Porque ele trabalha né gente E eu estou sempre gravando com o Bernardo Um beijo Fiquem com Deus Esse vídeo vai estar disponível no canal principal Que é o blog Mãe Filho E também no canal Kids do Bernardo Caso vocês queiram conhecer O link está abaixo na descrição Beijinho Que Jesus abençoe vocês Tchau tchau